Você já imaginou poder conversar em inglês sem precisar morar nos Estados Unidos? Pois agora isso é possível ir pagando só a metade do preço. Eu descobri e vou compartilhar com você uma maneira de pagar menos, fugindo das armadilhas e golpes da internet sem nenhum risco. Pode ficar tranquilo que eu sei o caminho. Mas antes, deixa eu te falar, você sabia que apenas 3% dos brasileiros que já estudaram inglês se tornaram fluentes? Isso acontece por diversos fatores, como falta de dedicação, tempo, dinheiro e pelos cursos em geral focarem excessivamente na gramática. Mas agora você pode deixar todas as frustrações para trás. O segredo para ser fluente é estar em focar no inglês falado no cotidiano. É fundamental unir conversação, vocabulário prático e estruturação correta das frases. E é exatamente isso que o método LEAC oferece. Desenvolvido com base na maneira como os nativos aprendem o idioma, o LEAC ensina através da leitura, escrita, audição e conversação. Com o curso Inglês com a Gringa, você terá acesso a aulas em vídeos gravados, lives semanais com a teacher e um grupo de estudo para compartilhar experiências e melhorar seu aprendizado. E o melhor de tudo, você terá uma nativa para te auxiliar sem precisar gastar com viagens ou professores particulares. Imagina só, conversar sem dificuldades com qualquer falante de inglês, destacar-se no mercado de trabalho, estudar fora e viajar pelo mundo sem barreiras linguísticas. Tudo isso será possível com um curso Inglês com a Gringa. Além disso, o curso é totalmente online, o que significa que você pode assisti-lo de qualquer lugar e quantas vezes quiser. E o acesso é vitalício para que você possa se comunicar em inglês de maneira eficiente, sem perder tempo em cursos presenciais ou online que não trazem resultados. E sabe o que ainda é melhor? Você terá o poder de controlar o seu tempo de estudo. Chega de ter que decidir entre faculdade, trabalho e tarefas de casa. Com o curso Inglês com a Gringa, você decide quando e por quanto tempo irá estudar. Seja 5 minutos ou 12 horas, o horário é você quem faz. E agora, atenção para o preço sensacional. Você pode adquirir o curso completo com todos os bônus por apenas R$ 297,00 à vista ou em 12 parcelas de R$ 29,64. Um valor inacreditável para destravar de uma vez por todas a sua fluência no inglês. Mas corra que esse preço é por tempo limitado. A qualquer momento pode ser modificado. Garanta já a sua vaga com um super desconto e comece a sua jornada rumo à fluência no inglês. E lembre-se, você tem 7 dias de garantia para pedir o seu dinheiro de volta caso não se sinta satisfeito. Não perca essa oportunidade. Tchauzinho! Tchau! Tchau! Tchau!